Quer concorrer a um Cruze LTZ 1.4 Turbo? Aponte com a câmera do seu celular no QR Code e garanta a sua cota! Bom dia, bom dia pessoal! Um bom início de semana para vocês aí, passando aqui para esclarecer algumas coisas que estão acontecendo aí no canal para vocês, certo? Então, questão de quê? Questão de... questão de Pix. Então, esse número aí, tem pessoas que estão fazendo Pix no número do WhatsApp. Então, não tem Pix nesse número do WhatsApp, não. Porque esse número que a gente deixou para vocês aí, ó... 9-81-07-89-42. Isso aí é um WhatsApp para vocês entrarem em contato com Yara, certo? E outra, nem Elza está trabalhando mais no canal, nem Carol está trabalhando mais, certo? Então, vocês não fazem Pix para essas pessoas. Então, tem alguns seguidores que estão pegando esse número do WhatsApp para vocês entrarem em contato com Yara e estão fazendo Pix nele e caindo no nome de outra pessoa. Então, vocês vão perder. Porque esse Pix não é o nosso. Esse número aqui é o WhatsApp para vocês entrarem em contato com Yara, certo? Então, Carol não está trabalhando mais no canal, certo? Carol saiu, certo? Então, se vocês quiserem fazer depósito, fazer Pix, tem que ser no nome Yara Maria Rodrigues Lima. Ou então, Rosa Graciela, que é o nome da minha esposa, que é o que está o Pix rodando o carro, certo? E outro é eu, Clebson Alves e Silva, como vocês sempre vêm depostando. Então, vocês, quem não sabe comprar pelo link, vocês entram em contato com Yara através desse WhatsApp aqui, ó. 87 9 81 07 89 42. Isso é o WhatsApp para vocês entrarem em contato com Yara, caso vocês não saibam comprar. Aí ela vai passar uma conta para vocês. Vocês vão fazer o depósito. Ela vai comprar as contas do carro e mandar para vocês, certo? E outra, deixando bem claro, em questão das construções, eu falei a vocês que ia ser uma premiação para cada construção, certo? Mas só que o quê? Se vocês, alguém quiser mandar uma cesta básica, mandar um dinheiro, comprar a cota no nome de outros personagens, a gente entrega também, entendeu? É só a questão de construção, que a gente vai focar só uma construção por vez, certo? Como antes a gente fazia muitas construções, que eu já expliquei a vocês em vários vídeos, e a correria era grande, e às vezes não tinha visualização e tal, e eu não estava conseguindo manter as despesas do canal, certo? Como eu já falei em outros vídeos aí. É só esclarecendo tudo para vocês aí. Então, o quê? Vocês, se vocês quiserem dar uma cesta básica à Carla, eu vou entregar. Vocês repassam aqui e a gente entrega. Ah, eu quero que você entregue esse dinheiro a fulano e tal, e eu vou lá e faço a entrega, certo? Agora, só que a questão de construção, estamos focando na casa da Ana da Alice, tudo que vier, vai ser comprado cota e vai ser colocado na casa da Ana da Alice. E outra, conta da ajuda de vocês, para que vocês possam comprar as cotas aí. Falta o quê? Hoje é... Hoje é quanto, mãe? Quatro. Hoje é quatro, né? Falta vinte e seis dias para o sorteio. Então, conto com a ajuda de vocês, para vocês comprarem as cotas, vocês participarem desse sorteio. E quem sabe, vocês não saem um ganhador, né? E com esse prêmio aí, um carro equipado com sombra, cem mil reais de dinheiro, ou então mil reais para quem comprar mais cotas, certo? E vão juntando aí, vão juntando aí os bilhetes que vocês compraram aí, os valores das cotas que vocês compraram, para que vocês, no dia do sorteio, ou um dia depois, ou então, no mesmo dia, vocês puderem mandar, enviar para a Yara, quantos bilhetes vocês comprou, para a gente fazer a contagem, para a gente fazer o depósito dos mil reais, para quem comprou mais bilhetes, certo? Então, eu conto com a ajuda de vocês, não depositem dinheiro em outras contas. Então, vocês só podem depositar dinheiro nessas três contas aqui, ó. Yara Maria Rodrigues Lima, Rosa Graciela Barros e Clebson Alves, que sou eu, minha esposa e Yara. Então, são só esses três PIX, se vocês depositar no nome de outra pessoa, vocês vão perder, certo? Vocês vão cair num golpe aí, porque tem uma pessoa aí, usando esse número aí para PIX. Então, vocês vão fazer esse depósito para PIX aí, e não vai ser no nome da gente. Então, eu deixo bem claro para vocês, o nome vocês conferem, antes de vocês fazerem o PIX, vocês param um pouquinho, conferem o nome, para poder vocês confirmar o depósito, ou então PIX, certo? Vou repetir para vocês aqui. Vocês só podem fazer PIX no nome de Yara Maria Rodrigues Lima, ou então de Rosa Graciela Barros, certo? Ou então de Clebson Alves e Silva, que sou eu, certo? Minha esposa, Yara e eu. Então, deixando bem claro para vocês, prestem atenção nesse vídeo, para que vocês não possam cair em gol, certo? Muito obrigado, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. E se Deus quiser, daqui para amanhã vai sair vídeo para vocês aí da casa de Dona Daliça, certo? Eu estou esperando os meninos dar um pouco de andamento lá, para quando eu chego lá na obra, né? Ter o que mostrar a vocês, já ter algum serviço terminado, né? Começado e terminado. Questão de rebuco, já está tudo pronto, praticamente tudo pronto, certo? Já foi colocado caixa de porta, já foi colocado gesso. E conto com a ajuda de vocês para vocês comprar as contas, para a gente comprar o quê? Cerâmica e outras coisas. Vidro, pintura, pintor, para que a gente possa entregar essa casa aí. Daqui para o dia 30, entregar essa casa aí, certo? Então, vamos. Cuida, cuida que está se acabando. Conto com a ajuda de vocês e estamos juntos, viu? Estamos juntos misturados. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato com o Carol. Então, deixando bem claro, esse número aqui, ó. Esse número aqui, ó. 9-81-07-89-42. Não é Pix, certo? É WhatsApp, não é Pix. Não caia em golpe. E estamos juntos, cuida. É show, papai.